Pessoal, vamos falar sobre um assunto bastante complicado. A ex-deputada e ex-presidente da Bolívia, Giannini Anjas, foi encontrada na prisão passando mal. Ela teve uma tentativa de suicídio, é o que estão alegando os policiais de lá. Esse caso está realmente muito estranho. Vamos entender esse assunto, porque esse assunto tem a ver com a gente também. Essa notícia foi sugerida por Freud, Vinícius Barbosa dos Santos, Fui ao banheiro, soltaram Barroso, Bruno Bagatini, João Gabriel e Dízima Periódica. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que assiste nossos vídeos por aqui também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram, a Bolívia teve enorme comoção social em 2019. A eleição foi claramente roubada pelo Evo Morales. E quando eu digo claramente, realmente assim, não tinha nenhuma expectativa de encontrar. Porque, na verdade, a Suprema Corte de lá proibiu ele de disputar a eleição. Ele disputou a si mesmo, então não tinha nenhuma lógica isso. Houve muitos protestos na Bolívia, coisa e tal, a ponto de tirarem o Evo Morales da Bolívia. Ele fugiu e coisa e tal. E nessa ocasião assumiu uma deputada na época, que era a Janine Annes, da oposição, que assumiu e democraticamente convocou eleições para o ano seguinte. Ela assumiu um mandato temporário e convocou eleições para o ano seguinte. O grande problema foi aquilo que eu falei pra vocês. A esquerda não vai morrer sem dor, ela vai morrer, mas vai usar todas as armas que ela puder para se manter agarrada ao poder. E foi o que fizeram lá. Uma eleição muito estranha e coisa e tal deu ganho ao Luiz Arce, que é um candidato alinhado ao Evo Morales. Tanto que o Evo Morales voltou pra lá, acho que não tem cargo no governo não, mas está lá agora na Bolívia novamente, junto com o Luiz Arce, que é o candidato dele. Então, nessa história toda, o que a esquerda fez? Ela imediatamente deu um jeito de prender a Janine Annes. Qual que é o recado aqui? O recado aqui é justamente que quem ousar se insurgir contra a esquerda, quem ousar dar voz a manifestantes contra a esquerda, vai pagar o preço. Você sabe, lá nos Estados Unidos também quase prenderam o Trump, tinha gente querendo prender o Trump lá naquele caso. E não tenho dúvida nenhuma, aqui no Brasil, se Bolsonaro não for reeleito, que vai ter certamente uma força muito grande pra tentar prender o cara, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, mesmo que não tenha nenhuma lógica, esse negócio de genocídio não faça sentido nenhum, mas olha o que está acontecendo lá na Bolívia. Repara, lembra que eu expliquei pra vocês, o problema do governo de esquerda é que ele se infiltra no Estado. O Estado já tende naturalmente pra esquerda. Então, quando o governo se torna mais liberal, se torna mais de direita, ele sofre essa reação do próprio corpo do Estado. É o que provavelmente aconteceu na Bolívia. Você teve muita gente lá dentro, embora a presidente tenha ficado, tenha sido a Janine Annes, ela tinha o controle do Estado, mas na prática é igual Bolsonaro aqui no Brasil. Ele tem a cadeira de presidente, mas controlar mesmo as coisas, você enfrenta a reação do Estado. E foi nesse sentido que eles conseguiram, sabe, sei lá como, aquela eleição do Luiz Arce. Um negócio realmente muito estranho. Enfim, por que estão acusando ela de genocídio? Aí, de novo, repara como é que a esquerda é repetitiva nesses termos, né? A denúncia está ligada à morte de 20 opositores em protestos após renúncia de Evo Morales. Ou seja, você lembra, teve protestos pedindo a renúncia de Evo Morales. Depois que Evo Morales renunciou, houve mais protestos também do lado do pessoal que apoiava o Evo Morales. E no confronto com a polícia, houve morte de 20 pessoas. Genocídio, nesse caso, não cabe, porque ela não estava querendo dizimar uma raça, dizimar um povo, dizimar uma religião. Não era isso o interesse dela. Evidentemente, houve brutalidade policial. É lógico, é sempre injusto quando polícia mata uma pessoa, mesmo que seja uma esquerdista. Mas, claramente, isso não é genocídio. Ou seja, o que a esquerda está querendo fazer nesse caso é exatamente o mesmo que eles fazem com Bolsonaro aqui. Em tese, você poderia culpar Bolsonaro por omissão na pandemia? Você pode, em tese, fazer isso. Eu acho que é errado. Eu acho que não teve omissão nenhuma. Ele foi muito claro desde o início com a linha proposta de tratamento da pandemia. E é uma linha que é usada em outros países. A Suécia adotou com muita força, com muito sucesso. Vários estados americanos também adotaram a mesma linha. Então, não tem nada de errado aí. Agora, por que precisa classificar como genocídio? Por quê? Porque aquele negócio, a esquerda não tem argumento mais. Ela já perdeu. Ela já sabe que não tem argumento pra discutir qualquer coisa. Se entra no argumento, ela perde. Então, ela apela pra essas palavras de efeito. Negacionista. Genocida. Não sei o que é lá. Anticiência. Por quê? São palavras que ela imagina vão brecar a discussão. Ninguém quer discutir com negacionista. Ninguém quer discutir com genocida, com anticiência e coisa e tal. Ela tem que evitar a discussão a qualquer custo. Porque, se discutir, ela perde o argumento. Então, a Janine Annes foi presa, já faz algum tempo isso já, e agora foi acusada de genocídio pelo procurador-geral. Que, lógico, foi indicado pelo governo novo. É evidente a conotação política disso tudo. E, evidente, o recado deixado ao pessoal da direita. Ou seja, olha só, não tem brincadeira não, cara. Voltou à esquerda? Ela não vai voltar bonzinha. Não vai voltar o Lulinha paz e amor, não. Lógico que não. Então, ela já tinha passado mal na prisão e agora houve a notícia ontem que ela tentou cometer suicídio. O problema desse tentou cometer suicídio é que você sabe que esse tipo de coisa, Jeffrey Epstein, por exemplo, não necessariamente é tentativa de suicídio dela mesma. Pode ser os guardas tentando suicidar ela ou coisa do gênero. Sabe-se, Deus, o que está passando essa mulher na cadeia em termos de repressão, em termos de tortura. Enfim, vocês podem imaginar um regime ditatorial de esquerda. O que não é capaz de fazer com alguém. Enfim, o importante destacar nesse negócio aqui é como é que esse vernizinho de democracia da esquerda é fino. Olha só o que está acontecendo. A mulher foi presa por ser opositora política e pronto. E tentaram, certamente isso aqui foi tortura, tentaram torturar ela, tentaram obter alguma informação e coisa e tal. E aqui no Brasil, a esquerda não tem nem pena de ameaçar. Eles ameaçam mesmo. Olha o senador Depevat aqui ameaçando o Bolsonaro de prisão, dizendo que se Bolsonaro não for reeleito, ele vai ser preso. Tem motivo para isso? É lógico que não tem motivo nenhum. Mas você tem dúvida que a esquerda, se ganhar o poder, vai fazer exatamente isso? E eu digo, não só a extrema-esquerda, não. A centro-esquerda também, PSDB, PMDB, também vão fazer isso por um motivo muito simples. Porque eles têm medo do Bolsonaro. Eles sabem que precisam matar a direita brasileira, porque senão eles não conseguem mais o controle da população. Não estão conseguindo agora. E eles acham que é Bolsonaro que faz isso. Eu já expliquei para vocês que a coisa é muito diferente. Não é Bolsonaro que faz isso. É a informação descentralizada e distribuída que naturalmente fazem as pessoas se agruparem de acordo com as suas opiniões políticas. E o brasileiro, o grosso da população brasileira, é tipicamente conservadora e religiosa. É o grosso da população. E simplesmente a população se achou. Ela antes tinha aquela visão de que quem se achava conservador e religioso, achava que ok, você é aquilo ali. Mas você olha para a Rede Globo e vê só aquelas novelas, aquelas coisas progressistas, jornal e coisa e tal. Você acaba se achando uma exceção. Não, só deve ser só eu. O resto do Brasil todo deve ser progressista. Então, nessa forma, eles conseguiam controlar as pessoas. Agora que você tem múltiplos pontos de vista sobre qualquer assunto discutido abertamente na internet, acabou essa ilusão de que a esquerda é quem manda. Não é. A esquerda é uma bolhazinha, pequenininha. E uma bolha muito furiosa porque está perdendo o controle. Está usando essas agressões todas, essa violência toda contra o pessoal. Isso aqui que o Randolph falou é uma ameaça. E é uma ameaça que eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho, como eu falei para vocês, eu acho muito pouco provável Bolsonaro não ser reeleito em 2022. Mas, mesmo que, por hipótese, isso aconteça, dele não ser reeleito, não tenha dúvida. Quem entrar, meu amigo, vai dar um jeito de tentar. Se vai conseguir ou não, eu não sei. Vai depender do quanto de isenção sobrou no judiciário brasileiro. Mas é bom lembrar que o STF certamente não vai estar do lado de Bolsonaro, não é mesmo? Pois bem. E outro ataque que a gente vê aqui, como eu falei para vocês, esse pessoal sabe que, eles percebem o problema, né? Eles acham que o problema é Bolsonaro, mas eles sabem também que a informação descentralizada e distribuída tem um papel nisso daí. Então, olha a frase do Lula que deixa bastante claro que Lula, quando voltar, não vai ser Lulinha Paz e Amor, não. Esse pessoal aí da Isento Left, que está todo de charminho para o Lula, o Dória, o MBL. Vocês estão achando que o Lula vai pegar leve com vocês, galera? É, toma cuidado, hein? Pois bem, olha aqui o que o Lula tweetou lá na viagem pelo Nordeste, que ele está sendo vaiado em qualquer lugar. Impressionante. É preciso atualizar a regulamentação da comunicação nesse país. Entendeu, né? Pode saber que, entrando o Lula, meu amigo, no mínimo, a gente vai ter firewall chinês aqui, censura de mídia. Vai ter um grau absurdo de controle de pensamento, de expressão. Tá na cara. Esse pessoal da imprensa também que fica aí falando, não que Lula é democrata, que é melhor que Bolsonaro. Pelo menos quando ele foi presidente ele não fez nada de contra-democracia, como se não tivesse tentado, né? Como se não tivesse corrompido o parlamento, que é claramente contra-democracia. Mas, enfim, esse pessoal dos jornais aí da Folha de São Paulo, se prepara, meu amigo. Tu acha que Lula vai entrar e não vai botar um cabresto muito bem colocado em vocês? É, se prepara. É aquele negócio. Lula, ele tá querendo justamente fingir o paz e amor, fingir que, olha, não, não, eu sou democrático, eu sou alternativa Bolsonaro, não sei o que é lá, não sei o que é lá, não tem essa chance não. É por isso que eu falo pra vocês, eu acho que esse tipo de coisa vai ficar tão claro pro eleitor que Lula não tem chance nenhuma na eleição. A ponto de eu achar que, sinceramente, ele sequer vai se candidatar. O máximo que ele vai fazer é vir como vice de outra pessoa. Ele já falou que ele vai decidir se se candidata em novembro desse ano. Escuta o que eu tô falando, ele não vai se candidatar. Eles estão usando o nome do Lula para tentar desgastar Bolsonaro, pra mostrar Bolsonaro como não sendo o político com maior intenção de voto. Porque se eles botassem uma pesquisa de opinião, dizendo que Dória tem mais voto que Bolsonaro, o pessoal ia rir na cara desses institutos. Mas Lula, muita gente acredita. Esse é o papel que Lula serve. Ele serve, neste momento, pra tentar tirar poder de Bolsonaro. O pessoal fica achando que essa briga toda, o pessoal tá atacando muito Bolsonaro, tá atacando o pessoal que apoia Bolsonaro, coisa e tal. Isso é sinônimo do desespero desse pessoal. Porque justamente eles não conseguem mais ter a influência que eles um dia tiveram. Agora, mesmo que, por hipótese, ocorra, de fato, Bolsonaro sair, dê a merda toda, entre a esquerda, seja com Dória, com MBL, com Gentili, ou com Lula mesmo, não se preocupem. Essa caminhada da sociedade em direção à sociedade de leis privadas, ela é muito mais ampla, ela vai levar muito mais tempo. Ela é inevitável. Que vai ter volta, andada pra frente, volta pra trás, aumento de restrição, diminuição de restrição. Vai ter, certamente, não tenha dúvida. A gente ainda vai enfrentar muita coisa antes de chegar lá. Mas a tendência, o caminho tá traçado. Não tenha dúvida. O Estado, ele só continua se ele diminuir muito de tamanho, se ele praticamente desaparecer, se tornar uma coisa totalmente voluntária, que você adere, se você quiser. Fora isso, deixa de ser economicamente viável. Não é isso que o pessoal tá falando aqui. O que estão falando aqui, essa pesquisadora certamente é ligada ao MBL, nova direita vai continuar apesar de Bolsonaro. Porque ela diz aqui que não, que não sei o que lá, que os neoliberais, anarcocapitalistas e coisa e tal, mas ela não percebe, ou pelo menos não deixa claro aqui, a ameaça que é esse retorno agora. Então, veja, é o que eu digo pra vocês. É um ataque, seria um prejuízo à volta da esquerda? Lógico que seria, evidente que seria. Agora, no longo prazo, não faz diferença. A luta é o indivíduo contra o Estado. Quem tá lá na cadeira do Estado, no final das contas, faz bem pouca diferença. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.